MÚSICA 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 Ficando o Paulo Cire Minha velha história A projeção do caos É a mesma de outra hora Pra que sair daqui? Pensa e agora Leva pra longe Estrela às seis horas Oh, 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 oh Oh, 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 oh I've been dancing water Chega qualquer ciré Sua veja fora E transformar-se Numa cidade sem demora Pois tempo é dinheiro E vida não é não Horas passam rápido Pra quem persegue o cifrão Oh, não Vamos te ver agora Não, não Mas eu quero que me guarda Não, não Não, não Mas eu quero que me guarda Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.